Tu mar baixi te queimodo Tu me pagou o corso culer vodo Tu mar baixi te queimodo Tu me pagou o corso culer vodo Tu mar baixi te queimodo Tu me pagou o corso culer vodo Tu te willas dao, tu matou o corso culer vodo Tu me pagou o corso culer vodo Tu te willas dao, tu me pagou o corso culer vodo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 A CIDADE NOVA 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 Música A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Música A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau